O arcabouço fiscal é um dos pilares da governança fiscal. Quando a gente fala de governança fiscal, a gente está falando de regra fiscal, que é para tentar tirar e reduzir o viés deficitário do governo, aquele viés do governo querer gastar mais do que arrecada continuamente. Então a regra fiscal e o novo arcabouço fiscal, na essência, serve para isso, reduzir esse viés deficitário e promover um equilíbrio intertemporal das contas públicas. E isso vai estar alinhado, obviamente, com outros instrumentos de governança fiscal. A questão principal agora é uma questão mais de detalhes do desenho da regra. Então o desenho principal foi proposto pelo Poder Executivo, no âmbito da PEC da transição, da emenda da transição, que é do finalzinho do ano passado. E agora a gente tem um desenho. Dentro desse desenho a gente tem algumas exceções e não. Então a principal mudança que foi feita na Câmara em relação ao projeto que foi enviado pelo Poder Executivo foram mudanças realmente de forma. Então parâmetros que seriam válidos por quatro anos foram perenizados, por exemplo. Foi introduzida a questão da sustentabilidade da dívida, que não se tinha. Então foi uma mudança mesmo de forma, se a gente pensar nas mudanças que tiveram da proposta original do Executivo em relação à proposta da Câmara. Agora a proposta da Câmara, que chegou no Senado, que é a casa que revisa os projetos que são aprovados na Câmara, é a casa revisional, né? O que foi feito de mudança foi tratando essas questões das exceções. Então as principais alterações que foram feitas no arcabouço fiscal em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados foi uma ampliação das exceções à regra que antes tinham sido reduzidas na Câmara. Então a gente tem ali a questão do Fundo Constitucional do Direito Federal, que foi excepcionalizado da regra e mantido a forma de correção como está hoje. A questão do Fundeb, que é o Fundo para Educação Básica também, que na Câmara foi incluído na regra e no Senado foi retirado. Tem a questão de ciência e tecnologia, que aí tem uma questão, acho que mais do direito, mais jurídica, em termos de redação, que não está muito claro se é a função ciência e tecnologia, se é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então você tem uma questão aí na questão da redação que pode mudar em termos de valores e etc. do que está proposto. E tem também uma mudança que já não é tanto de forma, né? Que é a questão de você ter um conselho de monitoramento, um conselho que vá fazer uma análise e um acompanhamento desse novo arcabouço, dos resultados das contas públicas.